Pessoal, voltamos aqui com mais umas vídeo-aulas, tá? Admin, vamos lá, use soft square, select asterisco from vendas, ok? Selecionamos a nossa tabela de vendas que a gente mexeu na coluna aqui na aula passada. Nessa aula, a gente vai fazer uma... vamos continuar com alguns tipos de consultas especiais, tá? Então, select asterisco from vendas, ok? Where, valor, pitch, win, certo? Between, 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 tá? Between, 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 and, 500. O que é a between, né, pessoal? Vamos lá, eu vou pegar um bloco de nota aqui e vou explicar mais ou menos. Vou tentar explicar mais ou menos para vocês. Então, é o seguinte, pessoal, o between, a gente vai usar ele quando eu quiser fazer a seguinte consulta. Numa tabela igual às vendas, ela tem valores, né? Então, digamos que eu queira um valor, tá? Consultar um valor entre... 1000 e... Aliás, 100 e, né, e alguma coisa, tá? Só que assim, eu tenho que colocar a clause where, entendeu? Para ele me entregar esse valor, tá? E aí eu tenho que apontar onde eu quero esse parâmetro, tá? Entre 150 e 500, tá? Então, é basicamente isso, tá? Então, consultar um valor entre 100 e tanto. Entre um valor e outro, tá? Mas aí eu tenho que apontar o local, tá? Eu não posso fazer um exemplo. Selecione todos da vendas, da tabela vendas. É... E especificar lá na frente o where entre tanto e tanto. Entendeu? Tem que ser dessa forma aqui, apontando a coluna e especificando a quantidade, os valores que eu quero, tá? Então, eu vou dar um enter aqui, tá? Ele me trouxe todos os dados, né? Como eu coloquei aqui todos os dados. Então, ele me trouxe todos os dados entre 150 e 500, tá? Agora, vamos tentar fazer diferente, tá? Vamos colocar aqui, selecione da tabela vendas o nome do cliente que a gente não tem, porque a gente ainda não colocou. Nome, nome, underline, cliente, tá? Eu sei que vai vir vazio, a gente não vai ter valor nenhum, tá? E ele me traz nulo, tá? Então, vamos selecionar aqui, se a gente já tivesse um relacionamento e tivesse fazendo um inner join, a gente ia puxar duas tabelas e eu consegui relacionar o nome do cliente, tá? Mas, por enquanto, fica assim mesmo, tá? Fica vago, porque a gente ainda tem muito exercício pela frente, tá? E é bom que a gente vá usando eleatoriamente os comandos, tá? Porque é assim no dia a dia, tá? Você nunca, se eu fizesse uma sequência de aula com os comandos só de consultas, um comando só de alterações, um comando só de atualizações, um comando só de, um exemplo, ambiente, etc, etc, sabe? Ia ter uma hora, quando chegasse lá no final, você ia esquecer alguma coisa. Então, é interessante que a gente vá trabalhando assim, aleatório, tá? Como se fosse realmente, tá no projeto mesmo, tá? Então, vamos voltar aqui. Eu coloquei, tinha colocado vendas, agora eu vou colocar código. Aí eu quero saber qual é o código do produto. Então, ele me traz o código, tá? E assim a gente pode alternar, pode colocar alternadamente, tá? Eu posso também fazer uma negação, né? Vamos fazer o seguinte, então. Vamos voltar aqui. Eu quero trazer todos, todos os dados mesmo, tá? E ele vai me trazer aqui. Agora eu já sei que entre 300 e... Entre 300 e... Entre 150 e... Entre 150 e 500, né? Ele tá me trazendo esses caras aqui. Ele tá trazendo até o código do cliente e tal, etc. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Eu vou puxar a mesma consulta e vou colocar aqui, note. Tá? E ele não trouxe agora nenhum valor, tá? De acordo com a consulta aqui, tá? Por causa do note, ele não trouxe valores entre 150 e 500, tá? Ele trouxe os 700 que é acima desses valores e os menores valores, tá? Então, vamos fazer um outro tipo de consulta aqui. Aliás, a mesma consulta, tá? Deixa eu só ter certeza, tirando o note, se ele aceitaria o ou, né? O ou é meio relativo, tá? Então, eu vou colocar aqui entre 10 ou... 40, tá? Ou 40. Não, ele não aceita, tá? É porque ele é um tiro certo, tá? Então, eu vou colocar ender. Aí, ele aceita, tá? Então, entre 10 e 40 são esses dados que ele tende a trazer, tá? O código do produto, o nome do cliente, não temos pra relacionar, pra saber quem foi o cara que comprou, tá? Mas, enfim, seria dessa forma. Isso seria muito importante pra uma pessoa que quer aprender banco de dados, né, pessoal? Se você precisar, um dado preciso de um valor entre um valor e outro, né? Seria mais ou menos esse comando aqui, tá? Aliás, mais ou menos não, seria esse comando mais correto a se utilizar. Tá? Vamos registrar o comando e na próxima aula a gente continua. Tá? Então, como é que ficou? Ficou da seguinte forma. Select. Select. Asterisco. From. Nome. Vou colocar a tabela. Where. Coluna. Bit. Win. Né? Um exemplo. Eu vou colocar aqui, o valor mesmo. 300 and 600, tá? Simbolicamente. Tá? Justamente pra vocês entenderem que geralmente é utilizado entre... É mais utilizado na questão de... Numérica mesmo, né? Mas ela serve também, tá? Se eu... Se eu for lá... Ah... Deixa eu ver. Deixa eu primeiro registrar o comando, tá? Deixa eu até tirar isso aqui. Eu vou colocar aqui. Valor. Valor. Ah... E valor. Já pra também não ficar uma coisa tão amarrada, porque ela serve também pra... Pra carácter literal. Então eu vou voltar aqui, eu vou salvar ela aqui. Só com um bitwin. Tá? Deixa eu colocar aqui. Utilizado... Para... Negar... Negar... Valor... Valores... Acertados. Tá? Então, esse... Esse note... A gente vê que ele é utilizado pra... Negar os valores setados, pra não receber os valores que serão setados aqui. Tá? E... Vou salvar ela como um bitwin. Tá? Bitwin. Opa! Agora aqui... Eu vou... Eu vou sair daqui... Eu vou... Vou apagar esse comando aqui. From... Fornecedores. Não quero fornecedores, tá? Tô muito pobre essa tabela. Agora eu vou colocar aqui. Select. Asterisco from. Clientes. Um... 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 cliente o ar não é o nome de twin também nós não dá problema de 21 e ele me traz ele me trouxe 15 linhas tá de um total de 17 eu não sei quem tá ele excluiu esses dois aqui ele pegou de joão até o último sérgio né então vamos fazer de joão de joão até maria então seta pra cima maria e aí tá então ele trouxe de joão até maria a pessoa então ele serve sim também para outros tipos não é só numérico você pode utilizar ele ele para essas consultas de tanto a tanto só que você tem que entender a lógica de como seria a lógica que ele vai estar né é trazendo não na verdade ele até cortou antes que eu não tinha visto outra maria mas ele de um joão até uma de um joão até uma maria ele encontrou ele encontrou seis linhas aqui me retornou nesse nosso caso aqui só para estudar os comandos não está sendo muito útil né vai ser útil mais pra frente mas enfim é isso aqui eu acho que já salvei então encerro essa aula aqui e na próxima aula a gente continua vendo mais tá bom um abraço até mais tchau tchau